É com muito prazer que eu inicio os trabalhos desse nosso seminário da noite de hoje. Vou convidar os palestrantes para comparecerem à mesa e o ministro Gilmar então conduzirá os trabalhos. Sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos. Queria cumprimentar os nossos colegas e amigos que nos visitam, professor Francisco Balaguer Calerron, Paco Balaguer, Zé Maria Porras Ramírez e Fausto Vecchio. E dizer, dar-lhes as boas-vindas ao Brasil e à Brasília e para os senhores apenas referir que Paco Balaguer é doutor em Direito Constitucional, professor da Universidade de Granada, professor convidado de várias universidades dos Estados Unidos, da Itália, da Alemanha, diretor de vários projetos de pesquisa, co-diretor de projetos conjuntos hispânicos germânicos, diretor da Revista de Direito Constitucional Europeu, diversas obras publicadas, é autor muito citado no Brasil, todos sabem, inclusive, do manual que nós fazemos referência, inclusive, no Supremo Tribunal Federal. Eu vou passar primeiro, então, a palavra a ele, que vai nos falar sobre federalismo e integração supranacional. Eu só queria destacar a importância, não só efetiva, mas também simbólica deste evento, que marca essa importante parceria do Instituto Brasileiro de Direito Público com a Universidade de Granada. Acabamos, como muitos dos senhores viram, de celebrar o convênio entre o IDP e a Fundação Peter Hebre, que vai permitir uma série de atividades comuns, inclusive, para os nossos pesquisadores e os nossos acadêmicos. Estamos, portanto, muito satisfeitos, muito contentes de poder celebrar essa parceria. Aqui hoje, já no IDP, os senhores têm um braço pequeno, mas também simbolicamente importante, da Fundação Peter Hebre, é fundamental que nós saibamos que este evento já se realiza sobre os auspícios dessa parceria e sobre os auspícios da Fundação Peter Hebre. Peter Hebre, para os nossos estudantes, já é um nome conhecido, é uma referência. As pessoas já o reconhecem sempre que aqui vem, sempre que participa dos nossos seminários. Mas, sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra a Paco Balaguer, para que nos fale sobre federalismo e integração nacional. neste seminário que nós estamos a tratar, o tema Sistemas Federativos e a Globalização. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer ao Ministro Gilmar Mendes pelo convite para fazer esta palestra, que, como todas as minhas palestras, tem sempre uma referência, um baseamento na obra do professor Peter Hebre. E gostaria também de agradecer ao Ministro tudo o que está a fazer para difusar a obra do Peter Hebre em Brasil e no mundo. E, na verdade, a obra do Peter Hebre é mais e mais conhecida, graças também e, sobretudo, ao trabalho do Ministro Gilmar Mendes. Muito obrigado. Eu não falo português. Muito bem. Por isso, vou ler que eu não gosto, diria, das palestras. Tenho muita dificuldade para fazê-lo. Mas, como fazer uma transmissão ao vivo, na internet, eu prefiro ler, porque seria mais que uma palestra de um pesquisador, uma palestra científica, uma palestra cômica. Não, não apoiaram. Muito obrigado. Por isso, eu prefiro, nesta ocasião, ler. Mas, no ano próximo, se tenho a possibilidade de voltar ao Brasil ou a Portugal, eu vou falar sem ler. Obrigado. A minha palestra, o título é Federalismo e Integração Supranacional. As funções do direito constitucional nos processos de integração supranacional no contexto da globalização. Introdução. Uma pergunta. Integração supranacional versus federalismo? As relações entre federalismo e integração supranacional impõem uma diversidade de problemas teóricos e práticos incrementados se levamos em consideração o contexto da globalização. Um contexto no qual a integração supranacional atua como substituto momentâneo de fórmulas federais de integração. Para o Brasil, ambas as questões, federalismo e integração supranacional, são do maior interesse, porquanto, partindo de uma estrutura federal de base, este país encontra-se imerso num processo ainda incipiente de integração supranacional através do Mercosul. Por isso, a experiência de mais de 50 anos de integração supranacional europeia, com suas luces e sombras, é especialmente interessante para o Brasil do ponto de vista constitucional, por afetar as funções que a Constituição do Estado Nacional, dos Estados-membros da União Europeia, desempenhou historicamente e que se vêem progressivamente dificultadas no contexto da integração supranacional e da globalização. São estas questões teóricas que surgem na relação entre a integração supranacional e, no momento inalcançável, o modelo federal, do ponto de vista da sua incidência sobre o direito constitucional, aquelas que abordaremos nesta palestra. Para o direito constitucional, o que é o mesmo, para os direitos fundamentais da coletividade, para a qualidade da democracia e para a possibilidade de controlar e exigir responsabilidade dos poderes públicos, é muito importante analisar as questões teóricas impostas pelos processos de integração supranacional. E assim o é porque não há alternativas à integração supranacional se consideramos o processo de globalização, embora haja em relação aos modelos concretos de integração supranacional seguidos até o momento. Na realidade, a integração supranacional na Europa foi impulsionada desde o princípio pelo processo de globalização. Pode-se afirmar, inclusive, que se configurou como uma resposta aos primeiros desdobramentos do segundo processo de globalização, iniciado a partir dos anos 50 do século XX, se vêem que esta resposta se manifesta hoje como inadequada e insuficiente frente ao desenvolvimento alcançado pelo processo de globalização. É certo que não podemos prever qual será o desfecho deste processo. Por exemplo, não podemos saber em que medida as crises econômicas do sistema imprevisíveis podem afetar o processo de globalização. Da mesma forma, o aumento do preço dos combustíveis ou dos transportes pode representar um elemento a considerar na relação com as deslocalizações ou com outras características distintivas da globalização. Igualmente, fenômenos como o desenvolvimento migratorio dos últimos anos na Europa podem se ver afetados pela crise econômica e pelas taxas de desenvolvimento econômico dos países do Sul. Em poucos anos, vimos um aumento impressionante de imigrantes em alguns países europeus e agora estamos vendo como se produziu um estancamento e inclusive uma diminuição. Mais que isto, já se inicia um movimento em sentido contrário com pessoas que têm que migrar para outros países, inclusive alguns dos emergentes, em melhor situação econômica. A evolução futura é, portanto, difícil de prever. Porém, pode-se verificar uma linha constante e progressiva de aumento da riqueza nos países emergentes que reduzem cada vez mais as diferenças em relação aos países econômicamente mais desenvolvidos. De fato, a crise econômica atual potencializou a redução das diferenças ao ponto em que, a cada ano, mudam as previsões relativas ao tempo que necessitarão as potências emergentes para ocupar as primeiras posições na liderança mundial. No que se refira ao Brasil, trata-se já da sexta potência mundial em 2011 e se convertirá nos próximos anos na quinta potência, sendo em 2050 a quarta potência mundial. Dada a dimensão territorial, demográfica e econômica do Brasil, poderíamos nos ver tentados a afirmar que não necessitará fomentar e aprofundar o processo de integração na América do Sul. Personalmente, creio não tanto que esta afirmação seja equivocada. As dimensões das outras potências que estarão no núcleo de exceção mundial nos fazem pensar que, com a exceção da China e da Índia, todos os demais países que queiram desempenhar algum papel no cenário mundial terão que afrontar processos de integração regional mais ou menos desenvolvidos. Deve-se considerar que a China não só superará os Estados Unidos como potência econômica, como pode chegar a ter um volume econômico superior em 57% aos dos Estados Unidos em 2050. Isto significa que a liderança da China será muito relevante se considerarmos não só os aspectos econômicos como também os demográficos e territoriais. O centro gravitacional do mundo certamente será ocupado pela região asiática, deslocando-se da órbita euroamericana. Do ponto de vista constitucional, esta transformação pode manifestar uma incidência notável, pois existe uma comunidade essencial de valores entre o constitucionalismo europeu e o americano, especialmente destacável no constitucionalismo brasileiro. Valores completamente ausentes na China, onde não existe um autêntico regime constitucional e democrático. Por outro lado, as posições dos países na escala que ordenam seu poder econômico não representam o único dado relevante. Também são importantes as diferenças em termos de peso econômico de cada um deles. Por exemplo, as três primeiras potências de 2050, China, Índia e Estados Unidos, passarão a representar 50% ao invés de 40% do PIB nominal mundial que representam atualmente. Para a Europa, isto significará uma perda total de relevância no contexto mundial se o processo de integração supranacional não se intensificar, já que só uma Europa unida poderia adquirir uma dimensão econômica equiparável às que terão cada uma das três grandes potências, China, Índia e Estados Unidos. No caso do Brasil, se é certo que será em 2050 a quarta potência mundial, superando a Japão, sua economia representará somente uma quarta parte da dos Estados Unidos. Nessas condições, uma integração regional liderada pelo Brasil possibilitaria que a América do Sul tivesse um papel mais relevante no contexto internacional. Definitivamente, a integração supranacional será totalmente necessária para que potências emergentes como o Brasil possam adquirir um maior peso internacional num mundo no qual três superpotências concentrarão 50% da riqueza com um potencial demográfico e territorial impressionante. A partir desta constatação, a dúvida que se coloca diz respeito a que tipo de integração se deseja. Historicamente, estes processos sempre haviam culminado numa estrutura federal, Estados Unidos, Alemanha, por exemplo, ou unitária, Itália, por exemplo, embora posteriormente asumisse uma estrutura politicamente descentralizada. Uma integração que conduza a um Estado unitário não só é inviável como também desaconsejável. É um Estado federal. De pronto, cabe afirmar que não é este modelo seguido pelo processo de integração europeu e que está servindo de referência a outros processos de integração supranacional. Pelo contrário, na Europa produce, conforme indica Joseph Weiler, uma combinação peculiar entre uma espécie de confederação no plano político e uma federação no plano jurídico. Com efeito, os Estados-membros da União Europeia decidem conjuntamente mediante mecanismos supranacionais, confederais, subtraindo estas decisões a seu espaço constitucional e ao debate público nacional e obrigando-se a cumpri-las através de sua inserção num sistema jurídico federal que lhes vincula por meio do princípio de primacia. Esta mistura de confederação política a Estado-Federal na ordem jurídica é terrivelmente disfuncional do ponto de vista constitucional. Estende todas as vantagens para o poder político dos Estados e todas as desvantagens para a coletividade e a ordenação democrática do espaço público. Porém, como sabemos, o constitucionalismo não está voltado para privilegiar o poder político em detrimento da coletividade e sim a garantir a sumissão deste poder a condições democráticas, mediante a previsão de mecanismos de controle e de exigência de responsabilidade política. Devemos refletir, portanto, sobre esta forma afederal ou antifederal de construção supranacional que pretende prolongar artificialmente a vida do Estado nacional, impedindo o desenvolvimento de novas estruturas mais adequadas para confrontar o processo de globalização e mais coerentes com a essência da Constituição democrática. Constituição e Estado Nacional frente a internação supranacional. Do ponto de vista dos grandes e conhecidos conceitos configurados pelo direito constitucional, estamos vivendo uma época de perplexidades, uma época na qual tentamos compreender as novas realidades com um estatuto hermenéutico construído há mais de 200 anos e que fomos remendando de geração em geração sem enfrentar as impressionantes transformações sociais produzidas neste tempo e as exigências metodológicas e sustantivas por elas suscitadas. Esta desfasagem se manifiesta de maneira especial em noções como as de Estado e de Constituição, que costumeiramente são dadas por plenamente compreendidas. Também costuma-se abordar de maneira pacífica a relação entre ambos os termos. o Estado se rege pela Constituição que contém o direito constitucional vigente e aplicável. No caso do Estado, no entanto, tratamos de uma instituição submetida a câmbios profundos que dificultam uma definição clara de seus contornos, como a que podia se dar há 100 anos, por exemplo, quando no começo do século XX os grandes Estados europeus compunham uma unidade de poder que se projetava interna externamente. Atualmente, no entanto, o Estado só representa uma parte do poder político exercido sobre a coletividade. Apesar desta mudança, continuamos falando do Estado como unidade de poder, certamente porque, até onde nossa memória alcança, em nosso contexto geográfico, o poder político sempre vinculou-se ao Estado. Porém, o Estado não conforma hoje em muitos âmbitos geográficos, especialmente na União Europeia, uma unidade de poder como o foi há 100 anos. Basta tan só fazer referência a alguns dos elementos tradicionais sobre os quais foi construído o conceito moderno de Estado para que constatemos esta transformação. No caso dos Estados que optaram por uma maior integração no âmbito da União Europeia, esta constatação é especialmente fácil de realizar. Os Estados da zona do Euro compartilham uma mesma moneda, do mesmo modo que os espaços Schengen compartilham fronteiras externas, em todos os Estados da União Europeia, existe uma cidadania europeia com direito de sufragio para eleições, para o Parlamento Europeu e eleições locais. Este contexto sugere que há um poder político que é hoje formalmente alheio ao Estado e que se destobra por medição de outras instâncias, embora o Estado continue tendo uma capacidade de intervenção muito importante no exercício do poder político supranacional. Este poder político não tem a qualidade formal de Estado, porém, é evidente que tem atribuídas atualmente algumas das características de estatalidade que antes pertenciam exclusivamente ao Estado. Compartijam, portanto, uma certa estatalidade com este que é reflexo igualmente da perda de estatalidade experimentada pelo Estado Nacional. De fato, assumindo de alguns Estados-membros da União as condições externas estabelecidas em relação à sua política econômica, evidências e limitações do poder estatal que são, ao mesmo tempo, restrições à capacidade de decisão democrática no espaço público nacional, de acordo com suas previsões constitucionais, constitucionais. O que se refere ao conceito de constituição certamente trata-se de um termo que, em sentido moderno, desenvolveu-se vinculado fortemente ao Estado. O constitucionalismo o conecta justamente à organização e controle do poder político com a finalidade de garantizar a liberdade e os direitos da coletividade. Nessas condições, é compreensível que o objeto central da Constituição tenha sido o Estado, precisamente porque é no Estado onde o poder político se concentrou. O sentido histórico da Constituição alcança sua plena maturidade com as Constituições Sociais. Deste modo, faz-se possível a convivência pacífica entre todos os tesouros sociais e a solução dos problemas fundamentais por meio do direito constitucional. Tudo isto ocorre no contexto do Estado Nacional e, portanto, com uma identidade básica entre o poder político e o Estado, assim como entre a Constituição estatal e o direito constitucional aplicável no contexto nacional. Justamente quando a Constituição alcançou sua maturidade mediante a formulação de um autêntico direito constitucional capaz de realizar suas funções históricas de controle do poder e de articulação do conflito social, começa também uma nova transformação que tem a ver com o processo de globalização e com os processos de integração supranacional e que impõe novos desafios ao direito constitucional ao dificultar a realização destas funções. Gira-se assim uma crise constitucional que não se manifesta somente no âmbito da União Europeia, e sim no conjunto dos espaços constitucionais da Europa e que se projeta igualmente sobre os Estados democráticos noutros âmbitos geográficos, na medida em que debilita o poder estatal e faz depender das decisões de instâncias globais e supranacionais, quando não das pressões de setores econômicos externos. A reconstrução do direito constitucional num mundo globalizado, o federalismo como alternativa constitucional à integração supranacional. Na experiência de integração supranacional europeia, a dissociação entre integração supranacional e federalismo teve como consequência o desenvolvimento de um modelo de integração que estive distanciado durante muitos anos do direito constitucional. esta consequência pode ser percebida também em modelos de descentralização política como o espanhol, que apesar de serem muito avançados no plano da distribuição territorial do poder, continuam evidenciando um certo receio frente a uma formalização federal manifestada no aumento da densidade constitucional das normas fundamentais de cada território. poderíamos afirmar que tanto no plano supranacional como na experiência espanhola não infraestratal há uma sensação de crise constitucional que em grande medida tem a ver com uma crise de identidade o medo de reconhecer a alma federalista que jaz por trás dos processos de integração supranacional e de descentralização territorial. Partindo da metodologia do direito constitucional europeu a superação desta crise constitucional deve basear-se no reconocimento de uma continuidade essencial entre os diversos espaços constitucionais que existem na Europa. De acordo com esta metodologia as deficiências de cada nível repercutem negativamente nos outros níveis debido justamente à continuidade essencial que existe na matéria constitucional. A crise constitucional deve ser entendida como uma crise das funções históricas da Constituição que já não se desenvolvem exclusivamente no contexto do Estado Nacional e, portanto, como uma crise que se proyecta sobre a diversidade de espaços constitucionais infra-supraestatais. No que se refere ao âmbito específico da União Europeia, a crise se apresenta como decorrente de um modelo de integração que impede o desenvolvimento das funções históricas do direito constitucional, dificultando, assim, a formação de uma específica identidade constitucional europeia. No âmbito estatal, pelo contrário, a forte identidade constitucional não se corresponde com a transformação de um espaço constitucional que atualmente representa só uma parte da realidade constitucional que se projeta sobre a coletividade, integrada também pelo nível europeu e o territorial. Poderíamos falar, assim, de uma hipertrofia do nível constitucional estatal em relação ao europeu e ao territorial, que se explica por motivos históricos e que se corresponde também com uma hipertrofia do espaço público estatal em relação ao territorial europeu. A responsabilidade política e os mecanismos constitucionais de controle se concentram no nível estatal, apesar de que muitas das antigas competências estatais encontram-se agora transferidas para as instâncias supranacionais e infraestetais. Nesses ámbitos, contudo, o espaço público está subdimensionado igual que ocorre com os controles constitucionais específicos dos poderes públicos europeus e territoriais. É necessário, portanto, redimensionar os espaços públicos para ajustá-los à realidade dos poderes expressam. Aquilo que está ocorrendo, no entanto, é que o superdimensionamento do âmbito constitucional estatal se retroalimenta nos últimos tempos através da tentativa de realizar uma identificação plena entre Constituição e Estado. Uma identificação que pôr a prova as condições nas quais se desenvolve atualmente o direito constitucional em relação ao processo de globalização, os processos de integração supranacional e de descentralização política. Pensaremos para outro momento a caracterizar uma ampla dos processos constitucionais que estão se producendo em nível global e que já dão lugar a especulações acerca de um direito constitucional de projeção global. Interessa-nos concentrar agora na dissociação entre constitucional e Estado que se está produzindo em nível supranacional e infrancetal. Uma dissociação que, como se pode ver, não abordamos de modo problemático e sim, pelo contrário, como uma consequência inevitável do processo de globalização e como uma manifestação de reconhecimento constitucional do pluralismo territorial que, historicamente, fundamentou a descentralização política. Porém, os inúmeros aspectos positivos que a integração supranacional manifesta não deve nos impedir de destacar também suas facetas negativas. A dissociação entre constitucional e Estado possibilitou o exercício de um poder político que não está submetido a condições constitucionais semelhantes às estatais, o que implica não só uma perda da qualidade democrática em nível europeu, mas também em nível nacional. A reconstrução do direito constitucional num mundo globalizado deve partir de uma análise politicamente desapaixonada e juridicamente desprovida dos preconceitos com os quais habitualmente contemplamos a realidade. Esta análise nos revela hoje que entre constitucional e Estado já não existe a correspondência absoluta que existiu historicamente no contexto do Estado Nacional. Indica-nos também que o Estado Nacional, o que resta dele, tampouco já tem no espaço europeu as condições do exercício do poder que historicamente lhe foram atribuídas. Se o direito constitucional aspira a seguir cumprindo suas funções históricas de controle de poder e de articulação do conflito social, deve-se projetar sobre os ámbitos supranacionais e infraestratais que agora exercitam um poder político que previamente havia sido estatal. Diante do dilema que agora se presenta para a Europa e que no futuro talvez se apresente a América Latina entre fórmulas singulares de integração supranacional e federalismo, só há uma alternativa que permite conciliar a necessária integração supranacional no contexto da globalização e do direito constitucional, o federalismo. É necessário promover, portanto, um modelo federal de integração supranacional que permita projetar o direito constitucional no espaço supranacional e garantir ao mesmo tempo o cumprimento das funções essenciais da Constituição Nacional. Muito obrigado. Gostaria de agradecer ao professor Francisco e ao professor Papo Balaguer por essa brilhante exposição e vejo os senhores que ele cumpriu aquilo que prometera, que nos falaria já a outra feita disse que voltaria ao Brasil falando português e está fazendo com o sucesso. Muito obrigado. Nós vamos passar em seguida a palavra a José Maria Porras Rodrigues para que ele faça a discussão e depois faça o Vecchio, mas para que nós possamos talvez ter tempo para fazer perguntas e debates num tema que nos angustia. Ainda na semana passada estivemos juntos em São Luís e eu tive a oportunidade de dizer para os colegas professores europeus que também nós vivemos as nossas angústias federativas, só que uma outra dimensão, todo esse debate que se estrutura no Brasil sobre o modelo de federalismo cooperativo, distribuição do fundo de participação dos estados ou a questão relativa à chamada guerra fiscal ou ainda esse tema também incômodo sobre os critérios de distribuição de royalties colocam à mesa o debate sobre a adequada organização de um sistema federativo e claro temos também toda essa outra perspectiva como que vamos nos relacionar e como devemos nos relacionar no âmbito do Mercosul. este é o outro grande desafio. Professor José Maria Porras Rodrigues é professor doutor da Universidade de Granada Departamento de Direito Constitucional também responsável por diversas pesquisas estudos em fóruns e entidades europeias várias publicações importantes como o processo de constitucionalização da União Europeia as reformas constitucionais e estatutárias no marco da União Europeia a interação constitucional entre a União Europeia e os Estados membros como fator de desenvolvimento do direito constitucional é membro também do Conselho Editorial da Revista de Direito Constitucional Europeu vai nos falar sobre a integração supranacional e federalismo na União Europeia singularidade e contradições de sua forma de governo boa palavra muito obrigado nós estamos aqui em serviço de tradução simultânea em primeiro lugar eu gostaria de agradecer sinceramente ao professor Gilmar Ferreira Mendes pelo seu convite de estar novamente em Brasília é a segunda vez que eu tenho oportunidade de estar aqui há dois anos eu fiz para assistir ao Congresso da Associação Brasileira de Professores de Direito Público e agora o faço ao IDP de Brasília eu estou muito feliz de poder fazer o professor Gilmar Ferreira Mendes é o catalisador brasileiro na criação desse ambiente comum que a todos nos une e realmente é uma pessoa muito conhecida na Europa muito conhecida em Granada que não para de fazer esforços em prol da integração e as relações interculturais no direito novamente o meu agradecimento eu vou falar sobre integração supranacional de algum problema esta peculiar organização super estatal até agora bem sucedida que é a União Europeia com a pretensão modesta de que possa servir para ilustrar certos erros para que quando na América se avança em prol da integração supranacional que tínhamos comentado que agora está num processo de letargia política mas que possamos conhecer qual foi o caminho percorrido pela Europa neste sentido a Europa é um exemplo inevitável com as suas luzes e as suas sombras e gostaria de fazer uma referência então de forma rápida bom como eu disse a União Europeia é uma organização supra estatal se preferem pós estatal e até o presente como eu disse foi bem sucedida a União Europeia que é o resultado de reunir as antigas comunidades europeias natidas na década de 50 do século XX foram feitas com a pretensão de dissuadir a repetição da guerra a França a Alemanha enfrentaram ou se enfrentaram no último século às vezes com uma cobertura de guerra mundial e algumas pessoas particularmente inteligentes como Robert Schumann ou Jamoni pensaram em articular um mecanismo para dissuadir essas relações conflituosas que até o momento estavam ocorrendo e criar mecanismos de entendimento de criação de interesses convergentes e nesse sentido o que pensamos foi colocar em comum a economia colocar em comum a economia criando três comunidades a comunidade europeia do carvão e do aço a comunidade econômica europeia e economia da energia atômica europeia então recorremos a vários materiais estratégicos vinculados à guerra e o objetivo era criar um mercado comum que fosse possível que fosse possível a livre circulação de pessoas mercadorias capitais e serviços essa criação de um mercado comum de natureza econômica foi muito bem sucedido então três organizações internacionais foram criadas que tinham objetivos limitados de natureza econômica de caráter setorial e isso explicava que a estrutura institucional dessas comunidades fosse a lei ao princípio democrático foi criada uma assembleia que depois tínhamos os delegados dos estados que acudiam essa assembleia e determinamos a existência de um executivo chamado de comissão e aí foi habilitada a existência de um conselho de ministros que nas suas diferentes formações dado seu caráter intergovernamental adotava decisões de natureza política essas três instituições básicas desenvolveram se desenvolveram os objetivos limitados para os quais foram criados o que ocorre é que o sucesso da comunidade econômica europeia fez com que muitas pessoas pensassem que poderia também se avançar em prol de um mecanismo de integração político simultaneamente a integração econômica feita com sucesso era possível fazer também porque não um processo de integração política neste sentido esta transformação numa estrutura supranacional foi feita a partir dos anos 70 e ainda não terminou estamos em um processo transitório evolutivo progressivo gradual que está longe de acabar e no qual temos hoje então a União Europeia assim chamada atualmente dessa forma a União expressa a situação de transição na qual nos encontramos e por isso responde a uma dupla legitimidade nós temos a legitimidade própria de uma organização internacional portanto tem uma legitimidade de origem estatal é uma associação voluntária de estados mas também de forma crescente e progressiva tem uma legitimidade inevitavelmente democrática desde o momento em que a Europa não é uma União econômica mas sim uma União política e os estados que fazem parte atualmente em 27 são democracias constitucionais consolidadas inevitavelmente as suas estruturas de governo precisam responder ao princípio democrático nesse momento a Europa enfrenta um enorme desafio um desafio de escala constitucional como transpor um esquema ou modelo de democracia historicamente associada ao Estado nação a uma estrutura pós-estatal ou supra-estatal este é o desafio como nós sabemos a democracia inicialmente se associa a polis grega mas depois de uma passagem de tempo se faz realidade felizmente no Brasil como foi dito o ministro desde 1988 de forma consolidada e estável e exemplar para o mundo em particular para a América de forma democrática muito bem e como traduzimos um esquema democrático a uma estrutura supra-estatal aqui está o desafio porque as instituições europeias ainda são herdeiras tributárias do seu passado como organização internacional de forma que a transformação a mudança a mutação não se produziu completamente mas que esse princípio de legitimação dual estatal democrática ou internacional e supranacional é uma realidade que afeta a determinação da forma de governo europeu tudo isso se produz como foi ilustrado pelo professor Balagueri no contexto da globalização no contexto da globalização a integração supranacional é uma necessidade como ele disse muito bem se na América num país tão grande num país continental como é o Brasil talvez inicialmente como São Luís disse o Brasil não é Uruguai há uma semana atrás foi dito a necessidade de uma integração supranacional se perceba de forma menos importante no início mas como foi demonstrado pelo professor no mundo globalizado com a globalização da economia e com as políticas públicas então aí é uma necessidade nenhum Estado nação mesmo que seja grande é capaz hoje de dar respostas suficientes às demandas cidadãs todas as políticas públicas precisam dar resposta a essa realidade global e precisa ser feita de uma forma radicalmente diferente como tinha ocorrido desde o paradigma do Estado nação muito bem a União Europeia está em um processo de transição nesse processo de integração política e vive uma dinâmica institucional e que chama atenção por conta da sua característica supranacional é uma União de Estados como foi dito pelo professor Balaguer é uma confederação no plano político mas é uma federação no jurídico porque o princípio de primazia do direito europeu faz com que nas matérias da sua competência o direito da União as normas da União se imponham obrigatoriamente com efeito direto a todos os Estados membros isso é radicalmente revolucionário muito bem a União vive um processo gradual um processo ininterrupto de democratização principalmente a partir dos anos 70 do século 20 quando esta Assembleia de Parlamentares dos Estados Membros se converte num autêntico parlamento não é a Assembleia de Organização Internacional mas é um parlamento no qual estão sentados os representantes dos Estados membros que são eleitos em eleições democráticas de forma secreta há 27 eleições simultâneas nos Estados membros daí temos um parlamento que é a expressão de uma democracia parlamentar portanto isto ocorre no ano de 1979 e o parlamento se converte em um autêntico parlamento democrático esse parlamento estabelece uma relação de confiança desde um prisma parlamentar com o executivo a comissão passa a receber a confiança do parlamento seus membros são investidos eles são nomeados depois de uma audiência recebem a nomeação e logicamente depois eles tem que prestar contas e o parlamento então pode apresentar uma moção de censura destituindo os membros da comissão portanto demos um passo enorme em prol da parlamentarização e democratização da união estabelecendo uma relação estreita o nexo causal entre o executivo e o legislativo além disso o conselho de ministros faz parte hoje depois da reforma de Lisboa em uma espécie de parlamento com duas câmaras porque o senado federal é a câmara de representação dos estados as que temos os ministros de cada ramo ou matéria que se reúnem e este conselho de ministros legisla junto com o parlamento que seria a outra câmara desse parlamento conjunto bicameral e se articula com os parlamentos dos estados membros e este parlamento articulado com a comissão que tem iniciativa legislativa e que exerce a função orçamentária e a função legislativa é o verdadeiro legislador da União então o trinome comissão que apresenta as propostas legislativas e o parlamento e o conselho de ministros fazem as leis na Europa então este é um avanço enorme nesse sentido entretanto conjuntamente com estes avanços que foram produzidos em matéria constitucional nós temos uma certa resistência resistência por parte de quem dos estados membros os estados membros eles guardam seu poder a sua soberania a União Europeia é resultado da cessão soberania por parte dos estados membros e em certas ocasiões reagem a ceder mais poder ou soberania por exemplo a política externa de segurança é uma matéria privativa dos estados e a União Europeia ainda não utiliza o método comunitário ou seja ainda não legisla sobre essa matéria porque é um reduto da soberania dos estados então há uma resistência a avançar no processo de integração apesar de que é uma realidade palpável portanto há uma fortaleza remanescente do princípio de representação de liberação e decisão intergovernamental o intergovernamental convive nessa intenção dialética com o supranacional ou supra estatal e portanto há instituições que refletem essa vontade de integração supranacional como eu disse a comissão o parlamento e o conselho de ministros no momento em que se articula com essas duas instituições ou se relaciona com elas por outro lado outras instituições são a expressão da vontade soberana dos estados e que decidem de acordo com a vontade deste de acordo com o método internacional ou seja por consenso por unanimidade eu me refiro ao conselho europeu que é a reunião de chefes de estado de governo e eu me refiro por exemplo porque é um tema de máxima atualidade ao banco central europeu que é uma instituição da união europeia que não mantém nenhum nexo de relação com o parlamento que atua de forma não transparente e que toma decisões transcendentais para a economia europeia e que o faz à margem da vontade legítima dos representantes dos cidadãos da união esta recusa dos estados a ceder mais poder à união e avançar mais rapidamente no processo de integração europeia foi justificado dizendo que não existe um povo europeu não há um demos europeu um demói europeu e que não existe um espaço público europeu porque subsistem os espaços públicos estatais fortes porque não há um debate na escala europeia porque os problemas ainda não são percebidos no marco supranacional mas que ainda é feito no marco estatal certamente a Europa como vocês sabem muito bem é a reunião de um conjunto de nações muito velhas não é nações que já estão presentes há muitos séculos não tem a juventude da América então é uma tradição de consolidação da soberania e da realização e exercício da mesma por isso é muito difícil criar uma cultura pública uma cultura política comum como também pode ser feito na América por conta da constituição do Mercosul então há uma resistência e resistências então para criar uma rede comunicativa para criar uma cultura política comum no sentido de Habermas para expressar e ser o apoio das demandas plurais da sociedade europeia mas nos convencemos que os problemas europeus não tem uma solução nacional ou estatal o terrorismo a migração a segurança qualquer problema qualquer matéria qualquer setor requer adotar soluções para estes problemas numa escala superestratável então os estados não podem tomar decisões contraditórias uns contra outros dando as costas na verdade é necessário que seja determinado um marco conjunto e isso faz com que seja anacrônico o paradigma do estado para adotar soluções nessa escala então do que serve que o estado tome decisões em matéria de imigração se o estado vizinho não toma essas mesmas decisões ou toma outras de natureza radicalmente diferente muito bem é necessário portanto promover reformas jurídicas para uma mudança de mentalidade que também precisa ocorrer e que é de caráter sociológico e não jurídico essa reforma jurídica para ajudar nesse processo de integração são basicamente dois uma faz falta ainda criar uma legislação eleitoral comum na Europa hoje nós temos 27 legislações eleitorais e fazer uma eleição comum do parlamento europeu fazer uma eleição parlamentar verdadeiramente europeia e criar partidos na escala europeia hoje a partidos estatais mesmo que haja federações europeias de partidos políticos os partidos socialistas ou os partidos conservadores na Europa eles têm uma referência predominantemente estatal então domingo tivemos eleições nação e os debates entre os candidatos e somente fazendo referência à Europa ou seja fazendo referência a problemas internos como se os problemas internos não tivessem uma solução europeia quando apenas podem ter sim uma solução europeia ou seja a economia não pode ser abordada em nenhum país do mundo dando as costas ao que os estados vizinhos determinam ou decidem nesse sentido é muito esperançoso que a Europa então adote uma carta de direitos fundamentais essa carta foi adotada esse Bill of Rights que está na constituição material que tem em Europa a Europa não tem uma constituição no sentido formal porque tem tratados tratados internacionais mas que fazem parte de uma constituição no sentido material então está cheio de legitimidade desde o momento em que foi proclamado e otorgado valor jurídico a essa carta de direitos fundamentais porque o que busca é legitimar a Europa democraticamente irradiar o princípio democrático e por meio disso fazer com que seja real que os direitos como foi dito no constitucionalismo é a razão de ser de qualquer organização ou forma jurídico-político existente a reforma de Lisboa dos tratados da União Europeia que entraram em vigor no ano de 2007 e que tem pouquíssimo tempo em 2009 perdão incluíram um título muito relevante referido a democracia e aqui costuma-se dizer que o funcionamento da União Europeia estará baseado na democracia representativa não obstante os tratados seguem animados por dois princípios em aparência contraditórios a Europa tem uma legitimação dual a legitimação otorgada pelos estados é uma união voluntária de estados mas também a união da vontade dos povos na expressão da vontade dos seus cidadãos por esta razão as suas instituições paradoxicamente respondem de forma diferente a ordem existir de responsabilidade política e não existe portanto uma expressão centralizada uma estrutura institucional comum ou seja o parlamento responde ao cidadão mas o conselho europeu responde aos governos perante aos cidadãos então nestes tratados que nós vemos essencialmente vemos como se produz uma forma de equilíbrio como existe uma forma de equilíbrio entre a determinação da sua forma de governo entre instituições que expressam o elemento de representação de liberação e decisão supranacional como eu disse a comissão o parlamento e o conselho quando interagem mas por outro lado nós vemos a reunião de chefes de estado e de governo que tomam decisões que compensam ou que neutralizam aquelas outras então aqui é uma tensão dialética entre o polo de decisão intergovernamental e o polo de decisão supranacional esta tensão dialética inevitavelmente terá que ficar desequilibrada em benefício de uns ou de outros hoje a Europa vive uma crise institucional e isso faz com que o conselho europeu a reunião de chefes de estado de governo seja instituição central a que determina a que impulsa a atuação política e faz por meio de um método unânime ou consensuado como todos nós sabemos na realidade o que temos por trás é a vontade da Alemanha que é a que domina e a que adota as decisões mais importantes da União muito bem a Europa tem portanto características de uma organização internacional e de um estado federal então tem uma tendência evolutiva para se converter numa federação plena mas conserva características anacrônicos próprias de uma organização internacional portanto é resultado da vontade dos cidadãos mas também resultado da vontade dos estados é uma organização jurídica política composta mista entrelaçada num processo de conformação progressiva que aspira ser complementar e não substitutiva ou alternativa dos estados e que reflete então uma articulação institucional muito complexa a sua forma de governo não se encontra em nenhum estado do mundo é um modelo único um modelo muito complexo e singular que expressa a vontade conjunta de associar os estados e de integrar os povos da Europa ao mesmo tempo esse sistema que é uma transação entre os interesses estatais e os interesses gerais ou pan-europeus se manifestam como eu disse uma fórmula de equilíbrio uma fórmula de equilíbrio que está sujeita a uma tensão constante sem dúvida nenhuma vai ser a dinâmica política a que desequilibrará esta relação de equilíbrio e veremos se a tendência que hoje é de índole intergovernamental avança para o federalismo ou retrocede como parece hoje ocorrer para posições neostatais ou reforçamento da posição dos estados a tensão está entre o conselho europeu a reunião de chefes de estado de governo e o trinômio conselho parlamento comissão que representa os interesses gerais isso fica claro na crise de governança que vive a Europa a Europa tem uma moeda única articulando mecanismos de cooperação e 17 dos seus 27 estados membros adotaram como moeda comum o euro entretanto não possuem uma governança econômica ou seja não há uma reserva como nos Estados Unidos não há o tesouro que responda que dê respaldo a moeda comum não há se adverte um enfoque intergovernamental anacrônico não há uma direção uma coordenação centralizada das políticas econômicas e fiscais os estados atuam de costas uns para os outros isso é contraditório com a existência de uma moeda única então é urgente a constituição de uma governança econômica senão a Europa vai ficar sacudida por conta das tensões especulativas internacionais de caráter financeiro e que podem levá-la à ruína se não tivermos uma reação urgente a essa realidade o futuro de um passado bem sucedido da União Europeia pode perfeitamente ter algum efeito mais grave então é um contra exemplo quando a América avança em prol da interação política e econômica por meio do Mercosul então se não tiver presente a experiência da União Europeia os acertos e os erros para que não ocorra a mesma coisa aqui o tratado de Lisboa não modificou a forma de governo e temos ampliação para 27 estados para integrar os países do leste da Europa mas mantém as contradições as carências o déficit democrático essencial que ainda a Europa manifesta então há uma racionalização mas continuamos infelizmente longe de cumprir com este processo que aspira que o processo de integração política europeia se sustente desde uma ótica organizacional federal na vontade dos cidadãos expressadas por meio das suas instituições portanto isso resumidamente é uma apresentação da situação institucional europeia e eu deixo para a consideração de todos para a reflexão de todos e para que possa ser comparado com o que está ocorrendo na América muito obrigado graças obrigado professor José Maria pela essa brilhante e clara disposição há pouco nós nos encontrávamos aqui para falar sobre a cooperação com Granada e falávamos na necessidade também de pensarmos criticamente o Mercosul e propunhamos que tivéssemos aqui mesmo no IDP um diálogo que envolvesse essa possibilidade que nós pudéssemos criticamente falar do que temos conquistado no Mercosul e aquilo que falta fazer em termos de reformas institucionais e agora mesmo o parlamento eu registro a presença aqui do professor Paes Landim membro também do nosso parlamento e dedicado estudioso do direito agora mesmo já se discute no nosso parlamento a criação a regulação das eleições do parlamento do Mercosul que é mais um passo na linha da institucionalização mas certamente essas questões que se colocam e que são transformadoras desse déficit de governança agora apontado realmente é um dado preocupante ao mesmo tempo se ele é comatado fica a pergunta eu já deixo a pergunta para o debate de que tipo de unidade resulta a partir de um modelo muito mais integracionista do ponto de vista institucional mas eu passo a palavra agora ao nosso palestrante é o professor Fausto Vecchio que não é Vecchio né pelo contrário é muito jovem professor italiano da Universidade de Iena mestre em jurisprudência e doutor em direito pela Universidade de Granada e também mestre pela Universidade de Granada que está a fazer aquele modelo de cotutela na Europa que também é um sonho nosso de fazer esse modelo entre o IDP e Granada futuramente mas eu passo em colaborador da Fundação Peter Heble publicou vários artigos sobre direito constitucional europeu e que nos falará sobre um tema que a toda hora também se faz presente entre nós e que agora tem agitado inclusive as discussões sobre a competência do Conselho Nacional de Justiça que é federalismo e subsidiariedade tema que também se faz presente no nosso debate jurídico em diversas formas passo e portanto a palavra muito obrigado muito obrigado a todos antes de todo queria pedir imensa desculpa porque o meu nível de português não é tão bom como para falar nesta palestra tão importante então eu só queria agradecer o ministro Gilmar Mendes e o instituto para a organização desta desta maravilhosa palestra e também o professor Balaguer que até está até agora até agora mesmo está a ajudar-me para fazer a minha exposição então eu peço desculpa e se vou falar na minha língua materna que é o italiano vou falar despacho para que todos podam compreender italiano apenas para o espanhol a tradução informa que não há tradução para o italiano apenas para o espanhol se é sviluppado esse princípio nessa segunda parte cercherou de passare da teoria à pratica e cercherou de farvi vedere como nell'esperienza concreta dos sistemas federales o princípio se 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 al contrario di quelle che sono le previsioni teoriche e appunto si sia sviluppata questa contraddizione sul contenuto normativo dell'idea sussidiaria nella terza parte del mio ragionamento cercherou di farvi vedere come si è tentato di rispondere a queste contraddizioni all'interno dell'ordinamento europeo appunto iniziando questa relazione dal quadro teorico della sussidiarietà appunto cerchiamo di capire che cosa è questo principio per lo meno nel dizionario italiano fino a non più di un paio di anni fa la parola sussidiarietà non si incontrava non si sa non era definita nel nel dizionario anche ad aprire i manuali quando i manuali iniziavano a parlare del principio di sussidiarietà emergevano definizioni completamente contrastanti completamente contrastanti contrastanti tra di loro allora per cercare di capire che cos'è la sussidiarietà mi richiamo a quello che poi è l'insegnamento di uno dei grandi maestri italiani che si è confrontato con questo principio che è il professore Antonello Datena e che credo che sia abbia relazioni con 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 l'istituto e che sia pure venuto qui a parlare appunto e in via di prima approssimazione nel tentativo di definire quest'idea la dottrina ha distinto due profili del principio di sussidiarietà per un verso ha parlato della sussidiarietà verticale che è quella che più si relaziona anche se forse non in maniera esclusiva con l'idea di federalismo e ha definito questo principio il principio di sussidiarietà verticale come un principio che aspira a regolare la convivenza tra diversi livelli di governo che convivono all'interno dello stesso territorio l'esperienza italiana ma da questo punto di vista l'esperienza brasiliana non è per nulla differente se non nei nomi e nelle competenze per esempio conosce il comune conosce la provincia conosce la regione conosce lo stato e anche conosce l'esperienza dell'unione europea il principio di sussidiarietà nella sua dimensione verticale ha l'aspirazione a regolare le relazioni tra tutte queste entità nella sua dimensione che invece viene comunemente definita la dimensione orizzontale del principio il principio è stato richiamato come una idea che serve a regolare la distribuzione di competenze o di attribuzioni tra l'individuo la società civile e lo stato la sussidiarietà dice che cosa lo stato può fare che cosa deve essere lasciato alla società civile e che cosa invece è prettamente di competenza prettamente dell'ambito individuale cercando di ricostruire storicamente invece questo principio sempre il professor D'Atena sulla scia dell'insegnamento della dottrina costituzionalistica tedesca ha individuato quelle che lui chiama le tre radici del principio di sussidiarietà in un primo una prima radice fa riferimento alla all'esperienza cattolica e in particolare alla dottrina sociale della chiesa e il professor D'Atena rileva come nel 1931 il papa l'Italia vive gli anni terribili della dittatura fascista si richiami all'idea di sussidiarietà per affermare il primato della società civile sullo Stato si tratta di un principio dirompente voi dovete pensare che in quegli anni il codice civile italiano prevedeva che l'educazione dei figli non fosse competenza esclusiva della famiglia ma che nell'educazione dei figli dovesse entrare lo Stato e dovesse ispirare l'educazione ai principi nazional fascisti l'affermazione che la società civile e l'individuo stanno prima dell'esperienza statuale è l'affermazione di un principio rivoluzionario la altrettanto rivoluzionaria è la seconda radice del principio di sussidiarietà quella che il professore d'atena chiama la radice liberale del principio l'esempio che si potrebbe fare il primo che mi viene in mente è il pensiero politico di il pensiero politico di von Humboldt o di Locke si potrebbe pensare la stessa cosa quando per cercare di capire quali sono le competenze che possono legittimamente spettare allo Stato individua un limite insuperabile lo Stato può intervenire soltanto per garantire le condizioni di esistenza del libero mercato tutto il resto è affidato alla libera iniziativa privata e alla attività e all'attività della società civile anche in questo caso è un'esperienza radicalmente rivoluzionaria pensate a quello che ha significato lo Stato paternalista europeo l'idea per cui il sovrano dovesse agire come se fosse una sorta di padre di famiglia ed entrare in tutti gli ambiti della vita privata e in tutti gli ambiti della collettività che era sottoposta al suo controllo il pensiero liberale individua un limite all'azione dello Stato la terza radice ancora una volta rivoluzionaria è quella del principio federalista l'idea è in totale rottura con quella che è stata l'esperienza centralizzatrice che si è sviluppata nell'Europa dell'età moderna l'idea è quella di uno Stato costruito non a partire dalla legittimità del suo vertice ma di uno Stato che si costruisce sulla base di un feudus feudus in latino significa patto ci sono delle entità territoriali che consapevoli di non potersi confrontare con le nuove sfide dell'età moderna stipulano dei patti delle sorte di contratti istituzionali se li volete pensare in questi termini anche qui la sussidiarietà funziona come limite alla invasività del potere politico se dovessimo quindi desumere da queste tre radici del principio quella che è l'essenza normativa dello stesso principio potremmo dire che l'idea di sussidiarietà trova la sua essenza tipicamente costituzionale nella volontà di limitare il potere e nella volontà di affidare il potere ad un livello decisionale che sia vicino all'utente ultimo cioè il cittadino e che quindi gli permetta di avere un controllo effettivo sulle decisioni che vengono prese è un'idea che è totalmente alternativa ad una certa lettura efficientista delle relazioni politiche che vuole lo spostamento di tutte le competenze verso il livello istituzionale più alto per ragioni di economia di scala l'idea della sussidiarietà è che la democrazia si realizza tenendo il potere decisionale vicino a gli utenti ultimi della della società appunto i cittadini avendo chiarito che cosa significa il principio di sussidiarietà la prima idea che ci dovrebbe venire in mente è quella che il principio dovrebbe in una certa misura favorire il permanere delle competenze al livello decisionale più basso quindi alle entità territorialmente più piccole a scapito del livello centrale se però guardiamo quella che è l'esperienza concreta dei sistemi che si sono richiamati al principio ci rendiamo conto che il principio ha funzionato in maniera esattamente opposta per cercare e quindi ha sviluppato una sorta di tendenza anziché al decentramento istituzionale all'accentramento istituzionale gli esempi che generalmente vengono portati che sono esempi tipici per quanto questo possa sembrare paradossale sono quelli del sistema costituzionale tedesco e sono quelli del sistema di ripartizione delle competenze tra unione europea e tra l'unione europea e gli stati membri dico che può sembrare paradossale perché nel 1992 alla fine dei negoziati che portarono alla istituzione del trattato di Maastricht il rappresentante del governo inglese disse Subsidiarity The World That Save Maastricht la sussidiarietà era stata la parola attorno al quale si era realizzato il compromesso politico fondamentale che aveva portato a un che aveva portato a un a uno dei trattati che sono il trattato storico dell'integrazione dell'integrazione europea la sussidiarietà che era la parola che aveva salvato Maastricht nei fatti non funzionava andiamo a vedere perché io non ho potuto portare con me vengo da un lunghissimo giro e non ho potuto portare con me i testi normativi di cui vi vado a parlare in questo momento ve li cito in maniera approssimativa però soltanto ai fini di ciò che serve per il nostro ragionamento e l'idea dell'articolo 72 della Costituzione tedesca per lo meno nella sua vecchia formulazione è quella per cui il il livello federale tedesco il Bund può intervenire soltanto a condizione che sia messa in pericolo l'uniformità della legislazione o la tutela della o la tutela della unità giuridica ed economica dello Stato tedesco alla stessa maniera possiamo dire che il l'articolo 3b del trattato di Maastricht prevedeva che nelle materie di competenza concorrente l'Unione potesse intervenire soltanto qualora gli stati qualora fosse in grado di intervenire meglio degli stati nazionali e soltanto qualora gli stati nazionali non fossero da soli sufficientemente in grado di intervenire in maniera efficiente che cosa accomuna queste due norme due elementi il primo la sussidiarietà viene strutturata come una serie di condizioni si individuano delle condizioni sulla base delle quali è possibile ed è legittimo l'intervento del livello decisionale centrale dopodiché il secondo elemento che accomuna queste due disposizioni è quello per cui non vengono definiti i soggetti che sono chiamati a controllare se queste condizioni sono state effettivamente rispettate oppure no il risultato pratico di formulazione di questo tipo è che i giudici hanno tradizionalmente mostrato una certa prudenza per non dire che si sono astenuti rigorosamente dal sanzionare il mancato rispetto di queste condizioni io ho qui lo leggo un pezzo di una sentenza della costituzione tedesca del 1949 una sentenza del 1950 che non è stata ribaltata fino agli ultimi anni il caso della signora Filomena Z il tribunale costituzionale tedesco dice esplicitamente la verifica delle condizioni previste dal principio di sussidiarietà deve essere risolta dal legislatore federale nell'esercizio della sua discrezionalità ed è dunque in via generale sottratta al sindacato del tribunale costituzionale federale questo significa che si creava una condizione per cui un livello di governo che era il livello federale era e che doveva essere vincolato dal principio era lo stesso soggetto istituzionale che doveva vegliare sul rispetto del principio cioè il governo federale e il livello legislativo federale doveva verificare se lui stesso aveva rispettato le condizioni che erano state previste la stessa cosa succedeva cose non molto diverse hanno sostenuto i giudici della Corte di Giustizia europea il risultato pratico è che sebbene non ci possa essere nessun dubbio sulla normatività e immediata applicabilità del principio di sussidiarietà il principio di sussidiarietà diventava semplicemente un impegno politico che poteva vincolare il governo centrale soltanto sul piano dell'azione politica ma che era privo di qualunque tipo di ricaduta giuridica gli abusi da questo punto di vista ci sono stati il legislatore centrale nel caso del Bund il livello istituzionale europeo spesso hanno abusato per attrarre competenze che forse non era opportuno che attraessero la dottrina giuridica europea ricordo un articolo di un importante costituzionalista tedesco che diceva che l'articolo 72 comma secondo della costituzione tedesca era il principio più inutile che era stato scritto nel testo costituzionale consapevoli di questo problema a partire dal trattato di Amsterdam che è il trattato successivo al trattato di Maastricht le istituzioni comunitarie hanno cercato di individuare dei possibili rimedi l'idea che viene presa nel momento in cui si perviene all'adozione del trattato di Amsterdam è quella di imporre degli obblighi formali che quindi possono essere controllati dal giudice senza che questo implichi delle valutazioni politiche perché il problema sta tutto lì il problema è che definire che cosa è l'unità giuridica dello stato tedesco o definire quando uno stato nazionale non possa intervenire in maniera adeguata non esiste una risposta univoca a questa domanda quindi ci sono dei margini di discrezionalità che trasformano la risposta del giudice in una risposta potenzialmente politica per fare fronte a questo problema il trattato di Amsterdam inizia ad imporre una serie di obblighi formali il cui mancato rispetto può essere controllato con facilità dal giudice perché non impone profili di valutazione politica faccio un esempio per non essere troppo astratto il trattato di Amsterdam prevede che prima di prendere di iniziare la procedura che porta all'adozione di un atto normativo dell'Unione Europea la commissione deve procedere ad ampie consultazioni il verificare se le consultazioni sono state fatte oppure no non implica grossi profili di discrezionalità e può più facilmente essere controllato dal giudice questa strada è stata ripresa e come dire in maniera ancora più forte dai successivi trattati dai successivi trattati delle istituzioni delle istituzioni europee dell'Unione Europea io non vi voglio annoiare non vi voglio annoiare troppo non voglio parlare troppo e quindi vado direttamente salto quello che viene detto nel trattato di inizia e vado direttamente a quello che si dice nell'ultimo trattato europeo che prevede dei meccanismi molto originali e che appunto vale la pena di tenere in considerazione il trattato di Lisbona entrato in vigore nel 2009 prosegue la strada che era stata intrapresa con il trattato di Amsterdam a questo da questo punto di vista possono essere individuati tre tipi tre gruppi di norme in primo luogo vengono qui in considerazione le norme che si propongono di rafforzare l'applicazione del principio di sussidiarietà da parte delle stesse istituzioni comunitarie coinvolte nel processo legislativo ad esempio l'articolo 1 del protocollo sull'applicazione del principio di sussidiarietà assegna a ciascuna istituzione comunitaria la responsabilità di vigilare in modo continuo sul rispetto del principio stesso l'articolo 2 impone alla commissione di effettuare ampie consultazioni prima di proporre un atto legislativo europeo l'articolo 5 prevede che tutte le istituzioni comunitarie coinvolte nel procedimento legislativo abbiano uno specifico obbligo di motivazione sul rispetto del principio di sussidiarietà questi obblighi formali appunto possono essere controllati con semplicità dal giudice questo non significa che il giudice io mi riferisco al giudice europeo non possa avere una certa complicità con le istituzioni comunitarie e sorvolare sulla sul rispetto delle condizioni previste per l'applicazione del principio di sussidiarietà avrebbe più di una ragione per poter essere indotto in una simile tentazione per questo motivo accanto a queste norme che prevedono una sorta di autocontrollo del principio di sussidiarietà viene istituito un meccanismo che in inglese prende il nome di early warning system secondo la formulazione spagnola è l'allerta temprano secondo la formulazione italiana è l'allarme preventivo e questo meccanismo coinvolge i parlamenti nazionali nell'applicazione sul rispetto del principio di sussidiarietà come funziona funziona che l'articolo 4 del trattato prevede che nel momento in cui si avvia un procedimento normativo europeo le istituzioni che avviano il procedimento in linea di massima alla commissione sono tenute ad informare i parlamenti nazionali questa informativa dei parlamenti nazionali è finalizzata a permettere entro un lasso di tempo di 8 settimane che i parlamenti nazionali possano preparare dei pareri motivati sul perché a loro giudizio un atto normativo europeo sta per essere adottato contro il principio di sussidiarietà cioè i parlamenti nazionali cioè quelli che si vedono effettivamente sottratte le competenze possono recriminare e possono e possono fare sentire le loro ragioni al di là dell'indubbio peso politico che un meccanismo di questo tipo può avere il meccanismo non si ferma qui e vengono previste due sanzioni secondo una metafora calcistica la dottrina ha parlato della procedura del cartellino giallo e della procedura del cartellino arancione che cosa succede se si pronuncia un solo parlamento nazionale la commissione può o deve tenere in considerazione quello che il parlamento nazionale ha espresso la commissione però resta libera se mantenere la proposta legislativa se ritirare la proposta legislativa o ripresentarla modificata se i se i parlamenti nazionali che si pronunciano diciamo sostenendo la violazione del principio di sussidiarietà raggiungono la quota di un terzo dei parlamenti nazionali europei la commissione deve obbligatoriamente riesaminare la proposta la proposta legislativa che ha che ha presentato se si arriva alla maggioranza dei parlamenti se la maggioranza dei parlamenti si pronuncia contro il rispetto se sostiene che non è stato rispettato il principio di sussidiarietà si attiva un procedimento decisionale aggravato i parlamenti nazionali possono rendere più difficoltoso l'adesione del possono rendere più difficoltoso la la decisione la decisione europea bisogna adottare questa decisione a maggioranza qualificata e non più con la semplice a maggioranza semplice inoltre e questo è il terzo gruppo di norme questo non significa che questa dialettica che si crea tra la commissione europea e i parlamenti nazionali non possa essere sottoposta al controllo della corte di giustizia l'articolo 8 a questo proposito prevede per la prima volta che per quello che riguarda le lesioni del principio di sussidiarietà i parlamenti nazionali che generalmente non hanno la possibilità di adire la corte di giustizia per le lesioni sul rispetto del principio di sussidiarietà possono adire la corte di giustizia ci troviamo in una situazione in cui è ben possibile che nell'ambito di questa dialettica siano emerse posizioni divergenti la corte di giustizia che è chiamata a giudicare su questi pareri motivati si trova con in mano uno strumento forte se ha la volontà di dichiarare l'illegittimità del provvedimento comunitario perché non deve più prendere una valutazione discrezionale senza avere una base di partenza ma può semplicemente limitarsi a controllare la ragionevolezza delle motivazioni adotte dalla commissione se le motivazioni adotte o dalle istituzioni comunitarie presentano profili di irragionevolezza viene molto più semplice dichiarare l'invalidità dell'atto comunitario prima di concludere vi pongo una sola questione la dottrina si è molto interrogata sulla possibilità che nel termine molto stretto di otto settimane una maggioranza di parlamenti nazionali quindi dovrebbero essere l'unione composta da 27 stati quindi una maggioranza di parlamenti nazionali possa arrivarsi a pronunciare contro i regolamenti parlamentari sono articolati i parlamenti hanno tempi lunghi quello che stiamo osservando è che contrariamente a quello che ci si aspettava molti parlamenti nazionali stanno iniziando a modificare i loro regolamenti parlamentari per poter facilitare l'adozione di questi pareri molte volte provvedimenti sono stati censurati il meccanismo è in una fase che potremmo definire di rodaggio e addirittura dopo appena due anni in un caso relativo alla successione si è arrivati alla maggioranza necessaria per la procedura chiamata di cartellino giallo e se non è stato effettivamente attivato il cartellino giallo è stato semplicemente perché alcuni parlamenti perché siamo nelle prime fasi di funzionamento di questo meccanismo avevano fatto degli errori tecnici e il loro voto non è stato considerato ai fini del raggiungimento della maggioranza stessa che cosa succederà nei prossimi anni lo staremo a vedere l'Unione europea sta cercando di confrontarsi in maniera effettiva per poter dare attuazione al principio di sussidiarietà molto obrigado per la vostra per la vostra pazienza e agradecemos al professor Fausto Vecchio per questa di sussidiarietà